Ação 45 E o trabalho continua, é Romero 45 Campina escolheu que é Romero de novo Romero ele veio do povo e pelo povo vai continuar Vou votar em Romero 45 Por amor a Campina eu digo O trabalho não pode parar Campina sabe quem é É todo o povo que quer Um cara aprovado que faz por Campina O seu lema é trabalho É obra por todo lado O povo todo contente Sou 45 Romero é Campina Indo pra frente Romero é 45 Romero é 45 É obra pra todo lado E Campina tá sorrindo Romero é 45 Romero é 45 É obra pra todo lado E Campina tá sorrindo Se for é Campina Tira o pé do chão Vai, 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 vai Por amor a Campina É Romero Rodrigues e Enivado 45 Joga a mão pra cima, nacional E vai, e vai, e vai Romero é 45 A pressão continua É Romero elástico, Campina Joga a mão pra cima Vai, tira o pé do chão Campina é grande Nacional, animação, expressão Ação 45 Campina indo em frente Com Romero da gente É o povo feliz Ação 45 Campina que é Romero Pra ser nosso prefeito É o povo que diz Ação 45 O povo aprovou Eu quero mais trabalho Com Romero eu vou Vá! É trabalho Campina é obra pra todo lado E agora com Romero e Enivaldo Campina não vai parar por aí Campina vai seguir Com Romero vai sim Campina vai seguir Com Romero vai sim É trabalho Campina é obra pra todo lado E agora com Romero e Enivaldo Campina não vai parar por aí Campina vai seguir Com Romero vai sim Campina vai seguir Com Romero vai sim Joga a mãozinha pra cima E faz o quadro O cinco O quatro O cinco É 45 É Romero Atenção Campina grande É hora da gente tirar o pé do chão Vai, 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 vai É pressão 45 Aceitou Campina Campina não pode parar O trabalho vai continuar Nem vem que eu não vou mudar Sou 45 É Romero pra avançar Eu sou de Campina Quero Romero prefeito E pelo que fez Ele vai ser reeleito Pois é meu amigo Não duvido não Ação 45 Tomou conta do povo Pra cima Campina E Campina gritou É a vontade do povo Romero Rodrigues vai ser prefeito de novo E Campina gritou É a vontade do povo Romero Rodrigues vai ser prefeito de novo Campina decidiu Campina decidiu Já sabe quem quer Romero e Anirvaldo 45 Urra, mora, Campina Sucessão Ao vivo É pressão Romero 45 Campina grande Ei, nossa Campina tá com outra cara Tá mais bonita e o trabalho não para Tem obra todo dia Romero não descansa Ei, o Romero não desiste coisa errada Longe de mim quem só fala e não faz nada Mas com Romero a verdade está sempre estampada Humilde, competente, verdadeiro Campina sabe quem é Romero é dele que o povo gosta E pelo que fez o povo a prova E o trabalho não pode parar Romero o prefeito pra Campina avançar Romero é dele que o povo gosta E pelo que fez o povo a prova E o trabalho não pode parar Romero o prefeito pra Campina avançar 45 45 45 45 45 45 Obrigado.